Oiê, eu sou a Dani Guardini e se você gosta de arquitetura, de design de interiores e obra, você está no canal certo. E hoje eu estou aqui no Ritz, Carlton Ritz, a obra vizinha, um prédio que foi construído do lado do meu prédio, do lado vivo do meu apartamento, do meu quarto, eu vi a obra toda acontecer. Já vim aqui uma outra vez fazer um vídeo para vocês para mostrar o apartamento como ele estava antes da gente começar a reforma e agora a gente já colocou o piso, já está com alguns papéis de parede, alguns revestimentos, uns painéis de madeira aplicados, então quero mostrar o forro está pronto, pintura está praticamente pronto, vai começar a marcenaria dos closets e logo logo chega nos móveis, a gente finaliza o papel de parede e aí vai ficar prontinho para mostrar para vocês o apartamento todo decorado. Mas como eu gosto, eu sei que vocês gostam e eu gosto também de mostrar todo o processo para vocês acompanharem todo esse passo a passo e vim aqui nessa fase intermediária para mostrar para vocês como é que está ficando. Então já deixa aí o seu like e comenta aí embaixo depois o que vocês estão achando, tá bom? Vamos começar do começo. Aqui é o elevador e esse aqui onde nós estamos é o hall social, é um hall exclusivo desse apartamento. Para lá é um hall de serviços onde tem os elevadores de serviço e para cá, então, é a entrada do apartamento. Conforme a gente entra, a gente já tem esse visual deslumbrante do mar lá embaixo. Aqui é o living, então a gente vai fazer, vem um sofá bem grandão, vai fazer um living bem estendido, bem completo. Esse apartamento tinha duas possibilidades de configuração. Uma era trazer a sala de jantar aqui para frente e aí a gente diminuía um pouquinho o living e a outra opção era levar essa sala de jantar lá para trás, perto da cozinha, que foi o que a gente fez. Aqui, onde tem esse painel que a gente praticamente não enxerga, esse painel vira para cá, onde vai ter o sofá, um sofá bem grandão de artefato maravilhoso. Onde tem esse painel? Na verdade, a porta do lavabo. Olha que interessante. Ela fica bem camuflada, você quase não percebe. Aqui a gente já colocou papel de parede, um papel de parede da Orléans. Olha que lindo que é o acabamento. Ele tem um leve relevo, bem delicado. Eu amei o resultado dele instalado. Então, aqui, e aqui, quem assistiu outro vídeo viu que a bancada, os veneres, que são os gabinetes de banheiro, como que chama? Esqueci. Já vem todos prontos e entregues pela construtora do prédio. Aqui a gente fez esse painel de espelho. É um espelho bronze para refletir todo esse mar. Agora a gente está finalizando montagem, então, com uma cenaria. Então, eles fizeram essa proteção aqui, só que depois a gente tira. O espelho vai até embaixo. E ali, quando fecha a porta da cozinha, fica do mesmo jeito. Essa porta também fica camuflada no meio do painel. Você nem diz que é uma porta. E realmente a gente tem essa amplitude do espelho refletindo todo o mar. Para cá, eu vou mostrar como está ficando a suíte master, o piso instalado. A última vez que eu vim aqui, estava tudo protegido, o piso não dava nem para enxergar direito. Maravilhoso que está esse piso. É um calacata. Maravilhoso. Muito bonito. E para cá, onde também aparece mais um painel, é a porta da suíte master. Da suíte master, desse lado, é o banheiro master, que também já foi entregue pela própria construtora. Inteirinho, pronto, montado. Aqui é um chuveiro. Ali fica o reservado, onde tem o vaso sanitário. E aqui é a banheira. E para cá, é a suíte master, que a gente quase não consegue enxergar o mar hoje, por conta da marcenaria que está sendo montada. Então, aqui tem um closet. Aqui para cá, outro closet. E a suíte master, que quando está sem nada, é a coisa mais espetacular do mundo, o visual. Parece que você entra dentro do mar. É muito lindo. Olha a cor que está isso hoje. É um espetáculo, né? E aqui a gente já começou a instalar o papel de parede. Olha que lindo que está ficando. Eu amei o efeito desse papel. É o papel da Orléans. E olha só, ele é todo de suede. Está vendo? Uma camurça. E ele é acolchoado com os presspontos. Olha que lindo o efeito. Quando eu vi esse papel, eu me apaixonei por ele. Falei, é esse mesmo que a gente vai usar na suíte master. Então, saindo aqui da suíte master, vamos voltar para o living. Para eu mostrar para vocês os outros quartos e onde vai ser a sala de jantar. Aqui nessa coluna vem uma televisão. Na coluna mesmo. Então, vai descer a televisão aqui. Ai, como esse mar está lindo hoje. Hoje não, né? Ele é sempre lindo. E para cá. Então, a cozinha fica aqui no meio. Aqui também foi colocado espelho. Hello! E aqui, nesse outro lado, a gente vai colocar um papel de parede de tecido bem bonito. Um linho bem bonito. Então, aqui nesse espaço, nós faremos a nossa sala de jantar. Uma mesa bem gostosa, bem espaçosa de artefato também. Linda no tom de madeira bem clarinho. Nessa parede também vem o papel de parede que parece o linho. Muito lindo, muito elegante. Daí vem um quadro. A gente vai por uma obra de arte aqui. Um chandelier maravilhoso aqui. E para cá tem mais dois quartos, duas suítes. Aqui, originalmente, tinha uma porta que nós fechamos. Porque não fazia sentido. A porta é de um banheiro. Então, aqui poderia também ou ser uma sala de TV. Ou ser um terceiro, um quarto quarto, né? E daí teria um banheiro em comum. Mas nós fizemos a opção de fazer sala de jantar. Então, tem mais duas suítes para lá que eu já mostro para vocês. E aqui é a cozinha. Minha bolsa está tudo pelo caminho. Então, a cozinha que também já vem toda prontinha e equipada. Os projetos daqui nos Estados Unidos, eles sempre vêm assim. Então, já são entregues com tudo pronto, bancada. Olha que legal essa tomadinha. Tomadas, as torneiras. Eu adoro. Olha só esse fogão. Aliás, está lindo ele faceando, está vendo? Sem ser sobreposto. Eu gosto muito. E essa aqui, esse aqui é torneira. Então, você está fazendo um... Preparando alguma coisa de comida que precisa de mais água. É só você colocar a torneira em cima do seu fogo e abrir aqui. Eu adoro isso. Isso aqui é um sonho de consumo meu. Eu morro de vontade de construir uma casa aqui nos Estados Unidos só para poder colocar isso. Aliás, minha casa do Brasil. Já decidi. Vou colocar um negócio desse em cima do meu fogão. Apesar que eu quero fogão em ilha. Ah, já não sei mais nada. Mas o que importa é que aqui vem tudo prontinho, montadinho. Essa aqui que é a porta. Que quando fechar, a gente vai ter o espelhão lá. E aqui temos uma adega que já vem entregue assim. Olha que delícia. Aqui máquina de café, micro-ondas, forno, geladeira. Olha só. É muito legal, né? Esse sistema com a geladeira fica assim. Que você nem... Olha, o freezer estava aberto. O freezer aqui embaixo. É muito bacana, né? Lindo. E eu gostei muito do acabamento que eles fizeram aqui embaixo. Está vendo que ele é espelhado? Gostei bastante desse acabamento. Essa é a primeira vez que eu vejo assim, com esse acabamento assim. É um cromado, né? Mas ele acaba ficando espelhado, refletindo o piso. Olha só que legal. Ele some mais do que o tradicional. Então, aqui daí vem umas banquetinhas. Aqui vai ser tipo um wine lounge. A gente vai fazer uma mesinha bar aqui. E para cá, os dois quartos, a lavanderia. Então, para cá tem uma suíte. Vou mostrar antes a lavanderia. Que é bem espaçosa para o padrão americano. Ótima, com tanque e tudo. Eu falo que aqui é apartamento de luxo, tem tanque. Aqui tem até um espacinho. Que eu vi que em algumas unidades fez uma saletinha para funcionário. Tem mais um banheiro aqui para funcionário. E aqui é uma das suítes onde o banheiro foi encobrado para cá. Então, eles complementaram. Porque antes era uma porta que ligava com a possibilidade do outro quarto ali. Então, agora fechou. Colocaram os acabamentos. Ah, e olha que lindo esse papel de parede que vai ali no corredor. Parece um linho bonito, né? Esse aqui vai no corredor aqui dos quartos. E esse aqui é uma das suítes. Já está com o papel de parede colocado. Olha que lindo que ficou esse papel. Ficou muito bonito. E dá um efeito super elegante. Eu amei o resultado dele. Também é da Orléans. Não sei se na câmera dá para ver. Mas é muito bonito. Muito, muito. Hoje eu estou estreando a minha Osmo Pocket. Bem piquitica. Vou achar um espelho para mostrar para vocês. Ah, que tempo. Mostrar para vocês o tamanhico dessa câmera. Bem fofinha. Olha isso. Deixa eu ver. Está vendo? Na minha mão, olha. Seu viro para vocês. Muito lindinha, né? Vamos lá para a última suíte. Para vocês conhecerem o apartamento inteiro. Como ele está ficando ao piso. O apartamento inteiro é o mesmo piso. Tem tudo, 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 tudo. O mesmo piso. Eu acho que fica muito mais elegante assim. E esse aqui é a terceira suíte. Também já está com o papel de parede colocado ali. Tem um detalhezinho no forro de gesso aqui com iluminação. É o mesmo papel de parede do outro quarto. Gostei muito. Ele tem um leve brilho, muito sutil, muito delicado, muito, muito fofo. Adorei esse papel. É isto. E aí, o que vocês acharam? Está ficando lindo, né? Vai ficar maravilhoso. A hora que tiver tudo no lugar. Toda a decoração, os móveis, os acessórios, os quadros, obras de arte. É uma delícia. Eu amo toda essa parte. Aliás, eu amo tudo. Desde o começo da obra, da poeira e essa parte final. Colocar florzinha no vaso. Eu acho maravilhoso. Eu acho uma delícia trazer vida para um espaço construído. E gosto muito de compartilhar isso com vocês. E de trazer vocês para essa realidade que eu vivo no meu dia a dia. Então, espero que vocês estejam gostando. Se vocês gostaram, já curte. Comente, porque é bom para eu saber que eu estou no caminho certo. Muito, muito obrigada. E até o próximo. E até o próximo.